ali é cheio do lado esquerdo aqui né paredão de pedra cheio de cachoeiras então é isso aí né agora daqui ó ó o riozinho ali ó água bem limpinha cara ver se eu levo vocês até a 101 né a BR-101 vamos ver se eles mandarem eu ir até a até a garagem da Rodo Everton eu levo vocês até a garagem da Rodo Everton se mandarem eu ir lá abastecendo a Jaguaruna eu levo vocês até a BR-101 aí E aí E aí já tô vendo isso aí mas vem aqui na história primeiro vem aqui na história primeiro daí a gente resolve o que tem para resolver aqui e já vejo a banda ali onde é que é para abastecer o Fabrício é para abastecer no Planalto beleza abastecer no Planalto aqui é a comunidade do São Gabriel distrito de São Gabriel e o pessoal da Vale pessoal da Vale é daqui ó as caminhãozada da Vale tem um lá ó o Cider lá tem mais dois Cider da Vale ali é bicho feio é bicho feio e aí é é eu e é eu 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 um Vamos lá. Vamos lá. A boca não é boa, rapaziada. É isso aí, distrito de São Gabriel, já ficando no retrovisor. É o povo, é o povo. Maniado pra carregar, pra carregar e faz isso, faz aquilo. Tu que quer ser motorista, já vai se acostumando. Que é assim, descarregou, começa a mensagem. Vai lá, faz cá, vem cá, deixa isso aqui, deixa não sei o que ali, deixa a nota não sei na onde, deixa o manifesto não sei na onde. Já vai carregar, pega a ordem aqui, escreve o número do pedido aí. E tchururu, tcharará, é desse jeito. Não é porque a empresa é chata não, é porque é assim que funciona. É aqui, é lá e é qualquer empresa que tu for trabalhar, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. É. Tchururu, tchururu, tchururu. E lá na frente já podemos ver a BR-101, né? A Unicer Bebidas, que é a distribuidora Ambev. Aqui antigamente era muita plantação de arroz. Oxi, frutos. Eita. Churrasco bom tem ali. O porquinho jogou o lixo pela janela. Não sei se foi o cara da carreta ou foi o cara do carro lá. Casinha bonitinha aí, ó. Nossa, show de bola, hein? Gosto de casa assim. Casa alta em cima do morro. Varandão. Bicho massa. Vou levar vocês até a roda do Everton, né? Que eu vou passar lá, porque... Mandaram eu passar lá. Nós não se manda, né? Então vamos lá. Passamos lá. Vamos fazer o que o povo quer. Porque nós é empregado, né? O dia que a gente for dono de caminhão, aí a gente faz o que a gente quer, né? Enquanto isso... Negativo. Pra doença, aí a gente pode querer ir pra casa, pode querer fazer do jeito mais fácil, mas se o povo quer do jeito mais difícil, a gente faz do jeito mais difícil, né? E se não der pra fazer tudo hoje, aí a gente quer economizar tempo. Mas eles querem de outra maneira. E aí, dá hoje. Vamos ver. Vou levar vocês até a garagem da roda do Everton. Vamos ver se a garagem tá muito cheia hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje os caminhões que tão... Tão lá... Hoje os caminhões que tão aqui na região, geralmente estão carregando, né? Ou eles... Estão na lavação, né? Então, dia de sexta-feira, sexta, sábado, a gente tem dois pontos de lavação aqui na região, né? Tem um lá em Tubarão, na cidade onde eu moro, e outro aqui na Jaguaruna. Hoje esses pontos de lavação aí, sexta e sábado, é cheio. Só dá os caminhões da empresa lá. Carguinha alta dele aí, né? Só de boa, só na maciota tá certo ele. Às vezes você é uma pessoa que não entende, né? Fica, é, esse cara atrapalhando, coisa e tal. Não, ele não tá atrapalhando não. Ele tá andando da maneira certa, né? Ele tá indo de boinha, porque se acontece algum acidente por ele estar indo muito rápido ou fazendo loucura aí, daí vão dizer que, ah, porque não sei o que lá, que não é profissional, coisa e tal. E quando o cara é profissional, anda certinho, coisa arada, daí dizem, ah, porque o cara tá atrapalhando o trânsito, coisa e tal. É difícil agradar todo mundo, né? É difícil, né? Então é isso aí. Quem entende, entende. Se dá pra você ultrapassar, se ultrapassa. Tem uns que acabam xingando, não sei o que lá. É bicho feio. É bicho feio demais. Já na frente aqui, ó, já é 101. Aqui a gente vai pegar as direitas. Pra que lado ele vai. Aí ele vai reto. E no reto aqui, ó, ali já dá o paredão da Unicer, né? Que é a mesma... Como é que se diz? É um... Uma distribuidora Ambev. A gente carrega muito pra eles ali, carrega demais. Postos Anunes. É, Postos Anunes é uma das gasolinas mais baratas aí da região também. Ô, propaganda, hein? Esse povo aí devia me dar uns trocadinhos aí pra gente fazer propaganda pra eles. Se quiser que é quase no final do vídeo, né? Já com quase meia hora de vídeo. Cê tá é doido. Cê tá é doido. E aqui é a Rodoeverton, ó. Chegando aqui. Olha. Rodoeverton. Tem pouco caminhão hoje. Tá de boa hoje. Tem pouquinhos caminhão. A gente já vai lá colocar o arlinha. A gente já vai lá colocar o arlinha. Aí, ó Uns 30 metros Tá vazio, ó O que eu falo, né? Hoje é mais O pessoal aí Tá mais pra lavar caminhão Tchururur, tcharará Agora, o procedimento aqui é o seguinte, ó Chegou, tem que encostar aqui Pra abastecer o ar lá Beleza, então, rapaziada Então é isso aí, ó As tampas das carretas novas, né? Tão ali Bonito esse também, esse highline aí azul, ó Então é isso aí Bora que bora, espero que tenham gostado do vídeo E tudo de bom Fui!